Fala galera! Hoje é 25 de março, é o Tolkien Reading Day, o dia de ler Tolkien. E eu separei um trechinho para vocês aqui no Silmarillion, aproveitando essa nova edição da HarperCollins Brasil, capítulo 7, das Silmarils e da Inquietação dos Noldor. Naquele tempo foram feitas aquelas coisas que mais tarde se tornaram as mais renomadas de todas as obras dos elfos, pois Feanor, tendo chegado a seu poder pleno, ficou repleto de um novo pensamento. Ou pode ser que alguma sombra de presságio tenha vindo a ele sobre a sina que estava próxima e ponderou como a luz das árvores, a glória do reino abençoado poderia ser preservada de modo imperecível. Então começou o longo e secreto labor e despendeu todo o seu conhecimento e seu poder e seu engenho sutil e ao fim de tudo fez as Silmarils.